Em maio de 2021, a Polícia Rodoviária Federal de Joinville, Unidade Operacional de Piraberaba, em abordagem ao veículo Citroën Picasso, vindo da região de fronteira, encontrou oculto no interior do veículo cerca de 30 quilos de craque. O condutor transportava seu filho de 3 anos de idade, que foi encaminhado ao Conselho Tutelar.